Cadê esse maldito desse carro, velho? Ai, meu Deus do céu! Esse conteúdo é gravado em ente.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Tem isso de personagem que vai repetido. É real, né, velho? Não tem muito, ó. Tem o cara bombado, o galã de cinema aleatório, o moço, o Zaza, a Pudim. E deu. Tá bom. Eu te amo. Você sabe que eu te amo, velho? Tem três malucos iguais aí, cara. Na moral, troca. É, então, alguém vira. É, pelo amor de Deus, velho. Troca aí, velho. Troca aí, Kisun, não. Você não é meu clã, não, Kisun. Seis horas e meia depois. A Bicabin, seis, só tem quatro skins, velho. Ah, mano, os caras baixam o orçamento. O jogo tá começando agora. Ah, mas pelo amor de Deus, podia fazer qualquer coisa, gente. A gente nem sabe como é que vai jogar. Isso aqui vai ser a coisa mais horrenda do mundo. Só vai, clã, tropa. Ih, não dá pra... Ué, não dá pra se ouvir mais? Tá dando load ou dá pra ouvir ainda? Fala comigo que eu sei que dá pra ouvir. O meu voltou pro início, velho. Ih... Eu tava carregando aqui. Eu tava carregando aqui também. Eu tava aqui, carregando. Carregando. Cargando. Mano, sabe o que é pior, velho? É... É... Um visita, tá aí. A raid sem ser da galera aqui do TS. Tá ligado? Coisa muito rara de acontecer, mano. Nossa. Jesus amado. Foi muito bom encontrar vocês hoje, mas até nunca mais, né? Ai, ai, ai. Entrou. Entrou, entrou, entrou. Vocês estão me ouvindo? Alô, cadê vocês? Cadê vocês? Cara, onde eu não tenho essa... Cadê vocês? Ah, é feio, é feio, é feio. Eu não tenho, eu não tenho. E aí, gente, aí, gente. E aí, cheguei, cheguei, cheguei. Ó, ela tem. O cara tá sarrando o bagulho aqui atrás, velho. Vai ter que consultar o carro aí ou caçar o bicho. O que que a gente tem que fazer com o carro? É só consertar ele? Tá faltando uma roda. Eita, caralho. Que barulho é esse? O bicho passou ali. O bicho passou ali, velho. Ó, teu gato. Eu entrei na casa, eu entrei na casa. Tô aqui já na parte de baixo. Achei a chave do carro, achei a chave do carro. Eu vou em outra casa, eu vou em outra casa. Meu Deus do céu! O que que acontece? O que que acontece? O que que tá acontecendo, velho? Eu tô com medo de falar, velho. Ah, não é possível que ele saiba da minha lanterna aqui embaixo. Ah, aquele palhaço foi muito troll, né, velho? E aí, velho? Cara, eu ouvi o bicho matar o aquário na minha frente. Não, mano. E eu sei que... Cuidado, cuidado. Na hora de abrir as gavetas, velho, pulou um bicho e fez um barulho. Ele veio me matar, velho. Mas eu apaguei a lanterna. Não abre nada, não abre nada, não abre nada. Caralho. Eu levei um calcaço. Cala a boca, ratinho. Oi, oi, eu tô aqui. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Eu tô aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O Ocincense morreu e o Ocincense morreu, velho. Então. Todo mundo já morreu aí? Não, calma, calma aí. Você sabe que dá pra atrapalhar, né, Sinks? Mano! Eu não escuto o jogo, sapou. Opa! Não vai pra longe de mim, não. Vem cá. Sato aí. Meu Deus do céu. Você sabe que sai. O que é que eles estão em mim, velho? Que arrombado, ele é seu Aquarius, sai daqui seus ratos de merda, vocês morreram e querem estragar o jogo dos outros Zaza, você tá vivo? Zaza, os ratos são players, os ratos são jogadores que morreram O Sinks e o Aquarius estão aqui no meu pé atraindo o bicho, velho Eles fazem barulho e o bicho vem Onde você tá, Heitor? Eu achei gasolina, mas não sou de tal carro Eu tenho a chave Vamos lá, vamos lá Bora, 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 tem que... Eu acho que é pra... Eu acho que é reto pra direita, velho Vambora, vambora, vambora Vamos correr, tem 5 minutos Vamos, Zaza, anda Rapaz, eu acho que é aqui a toca dele, velho Eu, eu, eu passei pra aqui, eu acho que não é aqui, não é aqui Eu acho que é esquerda, esquerda Vamos Apaga a lanterna, apaga a lanterna Apaga, 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 apaga Caralho, chate, onde é que tá essa merda? Caralho, velho, puta que eu pariu, velho Meu Deus, vai ter um carro O incênero sumiu essa merda Vou pra esquerda, esquerda aqui, pra esquerda, esquerda Vamo, vamo Eu, 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 eu Eu acho que é aqui, não, eu Cara, porra, esse rato, maldito O rato é jogador, cara Os rato são players, velho Eu não lembro que teve isso Mas, caralho meu Deus eu fiquei debaixo do post ele veio me atacar eu acho que eu tenho um bang ainda caralho velho puta que pariu chat cadê esse maldito desse carro velho meu Deus do céu ah se eu pulei pra fora da luz bem na hora os dois lá caralho a gente faz só um minuto e caralho por que que eu sou o ultimo por que eu tô apertando ele não pinta vou morrer que angústia velho acaba isso de uma vez então o mapa é muito grande ah mano caralho velho vai me cagar velho oh 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 eu tô apertando eu tô apertando ele eu caí na partida deu um trovão eu me caguei todo mano eu tô apertando ele e não tá pegando os itens por que é que assim tem dois itens sós um e dois pra você colocar os itens tem que apertar G não não mas eu não conseguia pegar o item na mão então eu criei viu ah pera aí pera rapidinho olha o que aconteceu na minha tela e o que aconteceu na minha tela você taca pedra pra fazer ele correr pro outro lado caralho velho velho eu acho que o pessoal grifou na hora que o bicho foi no Heitor ele gritou de longe e eu tava olhando mano ficou muito bom E aí